Para o que você está fazendo agora, chegou a reportagem que eu tinha prometido. Ex-técnico de Anderson Silva, agride aluno que trocou de academia. Eu já vou explicar a história. Você vai conhecer Diógenes Kamikaze Azarida. Este aqui é o mestre. Diógenes Kamikaze Azarida ataca um antigo aluno que passava na frente da academia. Em um vídeo gravado por cima do prédio, o Azarida aparece esperando o ex-aluno e chama ele para uma conversa. O ex-aluno não imagina que vai ser atacado e fala, vamos conversar então. Deixa no papel com a namorada, com uma amiga, não sei quem é que está com ele ali. E ele entra, vai estar entrando na academia. Quando o mestre começa a atacar o ex-aluno, a imagem é fortíssima. Pode me dar a imagem, por favor, Rogério? Olha só, este aqui é o Kamikaze, camiseta branca, Kamikaze. Camiseta preta, Ulisses, o ex-aluno. Ele acha que é uma conversa. Você quer conversar? Vamos conversar. No meio do caminho, antes de entrar na academia, começam os golpes. O garoto é acertado várias vezes no rosto. Ele levou direto agora. A luta é de pé. Só que o garoto não corre, não foge. Resolve enfrentar o mestre, aquele que lhe ensinou tudo. É como se o Daniel San fosse enfrentar o seu Miyagi. Sabe? Aquela coisa. Só que o seu Miyagi jamais faria isso, né? O Kamikaze chamou o ex-aluno para a briga. Olha lá, ó. O ex-aluno não fugiu, não. Falou, espera um pouquinho, vamos lutar. E eles lutam na calçada. Esse que aparece de camiseta preta, tá com o Kamikaze. Não deixa ninguém interferir. Olha que imagem impressionante você assistindo comigo aqui no Balanço Geral. O ex-aluno é agredido pelo professor da academia onde ele treinava. O professor vai falar. O aluno também vai falar na reportagem. Olha, ó a confusão acontecendo. Vai aparecer uma senhora ali tentando apartar. Olha, o rapaz de preto falou, deixa eles resolverem. É treta antiga. É conversa antiga. O professor não suporta ver o ex-aluno passando na calçada com a camiseta da academia rival. Lembra? Do Cobra Kai, academia rival? É, mais ou menos isso. Coloca pra mim o vídeo, o Wilson, do Kamikaze. Coloca pra mim o vídeo do professor falando. Eu já vou mostrar a reportagem. Mas antes, o Caio, a gente já tem aí o vídeo do professor? Então coloca pra mim o professor falando. Vamos ver. A hora é o seguinte. Tem. A vida é o seguinte. Pode acontecer o que for. Mas uma falta de respeito do cara é passar na frente da minha academia aonde ele mora do lado. Eu fui pai pra ele. Entendeu? Um pai que ele não teve. Tá protetor. Dando conselho bom. Outro detalhe é... Bicho. Eu fui mestre do cara. Eu fui um pai do cara na luta. Entendeu como é que era? O cara vazou pra outra academia falando mal de mim e se achando. Se vangloriando. Que tá fazendo bonito e os outros tão olhando. Mas ele não sabe que quem ensinou foi eu. Agora o cara passa a frente da minha academia com a outra camisa. Entendeu? Tô errado? Compre a briga. Compre a briga se eu tô errado. Não tem esse papo. O cara tem que me respeitar. Eu tenho uma história não só de luta, mas na minha vida. Bicho. Luta. Entendeu? Não tem esse papo. Volto a repetir. Na terra que eu criei, já perdi a cabeça. E outra coisa. Hoje em dia, vocês, vocês têm que ver. Vocês chegaram hoje. Vocês têm que entender uma coisa. Tem que voltar a ela da samurai. Honra. Você tem que honrar teu mestre ou professor. Não tem esse papo. Você tem que se honrar. Não tem esse papo. Você tem que vestir a camisa pra sempre. Escutar teu mestre ou professor. Já era. E eu nunca fui dinheirista. Eu nunca me vanglori assim nos outros. Eu nunca tive nada de internet. Não gosto. Agora que eu tô mexendo em uma coisa. Então fala o seguinte. O pau vai comer. Não tem esse papo. Entendeu? Não tem esse papo. E não sou só eu que quero, não. Tenho um monte de dinheiro que quer comprar minha briga. Valeu? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.